E as melhores oportunidades estão aqui no Freitas Leroeiro. Nova picape Fiat Strada, completamente renovada, até lembra a Fiat Toro. Essa é ano 2022, é recuperada de financiamento e PVA 2022 pago. Excelente estado de conservação, acompanha até manual. Essa joia estará em breve em leilão. Para mais informações sobre essa e outras grandes oportunidades, acesse nosso site, acompanhe e dê o seu lance. Obrigado.